E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá pro vídeo. Mas eu penso em ir pra frente. Então hoje você para na largada, vai perder. Não adianta dar casteirada, até porque é um delinquente. Único lugar que tempo é emprego, é hotel, é na patente. Então pra mim, você não tem um mérito. Se quer uma medalha, você entra pro exército. Porque aqui, você perdeu pro menor, com o microfone na mão, exército de um homem só. Exército de um homem só. Por isso que a MC Neo nesse beat já te complica. Tá pagando muito de brabo, que ele é o correria. Você é o soldado que corre, eu sou o soldado que fica. Por isso que agora eu te bato. Fazendo rap, falou que tá distante, o rap é meu artefato. Ele tá distante, mas não é bom guerreiro. Não importa quem sai antes, vitória de quem chega primeiro. Aê! Você começou até ganhando, mas no segundo a volta é o meu que tá apoiando. Agora aprende um pouco comigo, não. E você senta ali no canto pra aprender com o Fael. Não importa quem é verdadeiro ou quem é guerreiro. Você falou que o importante não é quem chegar primeiro. Então pela família, o Neo te aniquila. Já que tu quer esperar, volta pro final da fila. Eu volto pro final da fila. Porque ele sabe que eu sou mais ligeiro. Nós dois é cria do Rio de Janeiro. Você não aprendeu ainda que os últimos serão os primeiros? Por isso mesmo, na moral, eu encaixo nesse instrumental. Por isso que eu falei que eu quero contrariar. Eu que faço meu destino e não ditado popular. Não é o ditado popular. Por isso que agora você não vai me ganhar. Meu ditado popular é lá pra Saravazé. Coração de vagabundo hoje tá na sola do pé. Esse mundo é tão cruel que às vezes eu penso se vou pro incerno ou pro céu. Eu não sei, mas tô cumprindo meu papel. Coração na sola do pé igual a cabeça do Fael. No inferno ou no céu? Aonde cê tiver, eu vou lá pra te buscar. E pode ter certeza que se eu descer no inferno, Lucifer olha pra mim e vai querer se aposentar. Que amassa sua cara, meu mano. Depois eu estampo ela no papel. No outro round você falou até que eu fiz um pix pro Fael. Que que tá acontecendo, meu parceiro? Você é o rei do tanque. Quer dizer que você tá acusando de traição seus parceiros de gangue? Eu não tenho parceiro, eu tenho irmão. Os mano que me ajudava quando eu nem tinha uma condição. Porque se liga, mano, pra mim, você é triste. Mandou-se um pix pro Fael e também tá mandando pro cara do beat. Com o cara do beat, o cara que faz a improvisação. Aí Prado sobe aqui em cima, só ganha com rima zoando o gordão. Gordão, eu sei também é o DJ. Te bati com Eliseu e aldeia, caralho, acho que eu tô vendo o replay. Mas ainda não acabou. Deixa só eu falar pra tu. Acabou contigo, tranquilo, mano. Eu vou dar um chute no seu cu. Prado, sobe aqui, porra. Eu prefiro rimar com tu. Porque esse babaca aqui vai correr. E depois te chamo de Dudu. O Dudu não correu, esse é seu fim. Pode perguntar pro Dudu quem é o terror dele. Caralho, tá dois a um pra mim. Pelo amor de Deus, você tá à toa. Pergunta o Dudu, pra quem nesse palco ele passa a coroa? Caralho, meu mano. Esse cara tá de zoa. Ah, caralho. Pra mim esse cara tá de zoa. Vai tomar no cu. Você sabe que eu sou o trem. Vai se fuder arrombado. Essa coroa aqui é a única que você tem. Irrelevante, ignorante. Achou que ia me bater, mas meu nome não é Cante. Casei com o Rap, ainda tenho amante. Essa coroa é foda, mas a minha é mais importante. Que sua que eu não tô vendo nem a coroa. Tropeçou no cara, senta no colo dele. Tá tudo numa boa. É um bagulho doido, esse quer proceder. Senta no colo do ladrão. Quem vai sair de cadeira de roda é você. Vou fazendo a rima, tô à tona. Mano, veja a lona. Faço o Rap Céu, um clássico é real em Barcelona. Você tomou o hematoma. Tá tranquilo, sem vacilo. Aqui pra baixo não funciona. Por isso que você levantou. Percebeu que não funcionou. Deixa eu te falar, mas eu vou ser esforçado. Senta lá e a Alisa quer funcionar. Acabou, gente. Acabou, velho. Então, rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho e se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos, rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor fatality aqui nesse vídeo, rapaziada. Eu tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo, rapaziada. Tamo junto de verdade. Obrigado a todos pelo apoio e pelo Karen. Então, bora lá continuar com o vídeo. Mais alto, uou! Vem, 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 uou! Nós tá no corre, nem se matou, morre. Curtindo essa brisa. Nós tá no corre, nós sabe como é que funciona, suando a camisa. Só que o quadro chega pra fazer o beat, com certeza ele rouba a sua brisa. Tembo da periferia, quem dorme sonha, porque quem vive realiza. E nós faz acontecer, não pode se perder nem se achar. Por isso que nós faz isso perder. Posso travar, mas eu não posso gaguejar. Não posso me perder, nesse mar vou velejar. No mar que pirata não entra, porque o ego é onde vai se afogar. Caralho, meu mano, o bicho se acostuma. Quatro versos não falou porra nenhuma. Cê sabe, meu mano, que eu sou o MC Johnny. Alguém arruma um big mic pro gordão, deve tá morrendo de fome. Ah, pelo amor de Deus, que suor na camisa. Eu chego e te mato, tranquilo. Tu é o curirinho, eu sou o Frieza. Meu mano, vai vendo como é que é, agora a sua história é muito triste. Suor na camisa, Corinthians é Flamengo. Pode chorar seu vice. A culpa é do Fagner, não minha. Tá ligado, cê nunca perde a linha. Só que sabe, essa responsa é minha. Cê tá no campo pra mim, é só uma panelinha. Você falou do Big Mac, mas a minha comida eu compro com a minha. Com a minha? Claro que não. Você compra porque tu fica pedindo grana nos quarteirão. Mas fica tranquilo, meu mano, se liga que eu tô suave. Hoje você vai ser tipo Fagner, vai só bater na trave. Cê tá entregando o beat todo torto, como que eu não desencaixo dessa forma? Tá ligado que o quadro te bate na cara, cê sabe, as ideias nóis contorna. Sabe que pro prado, você perde xará, não tem quarteirão. Eu sou o quarterback, cê pode correr que não vai passar. Cê leva, meu mano, que agora o donut não acostuma. É quarterback, beca nós no quando nós fuma. Então fica tranquilo, meu mano, que é desse jeito. Qual foi, gordão? Tá de marola, não respeita? Não. Cê tá ligado que eu te bato aqui no palco e na praça. Peque não come, cê fuma. Cê não se enturma, comigo virou fumaça. E é por isso que sobe, seu nível só desce. Porque você é sem graça. Nunca arruma nada, eu tô nos conforme. Porque nós te arregaça. Pode que, meu mano, deixe eu te falar aqui na praça. Então quer dizer que isso aí não é gordura, é só fumaça. Mas fica tranquilo, gordão, que o Johnny vai te matar. Vou te jogar do avião, batendo o chão, é bomba nuclear. Palavras, palavras. Ele fala sobre teu placar, que é o único lugar que ele tem vantagem. Mano, tô nesta não é pra empatar, é pra mim ganhar, vindo a malandragem. Pega a visão do vento, desperdi sua viagem, nem minha passagem. Mostra o puxê que se você acha que ganhou de mim, isso foi miragem. Tô chegando tranquilão e agora você bota sua barra. Fica tranquilo, pai, que agora nós já corta suas asas. Fica procurando sua resposta, ela é simples, ela é inteq. Eles tudo gostam de ouvir o que você manda, mas é foda, cê não manda rap. Vai tomar no seu cu, vai tomar no cu. Eu não mando rap, cê manda rap e eu já tô ganhando de tu. Veio cê de bronca, veio, mas já rala. Olha a cara do mano, veio de São Paulo pra tomar tchulala. E nós já vi esse pique no agrão. Sabe no banca, pode fazer a cara feia. Nós tem também, essa aqui nós não arranca. O tomo agulhador do meu mano, o que é que é o jogo da lucha? Olha a peça da minha cara, isso daqui que se assusta. Não, isso não assusta, aí a cara puxa na cara feia, só serve em você. Sua cara é feia, mas ela não arranca, mas mano eu amasso de tanto bater. Pega a visão, nunca que eu vim pra tomar tchulala pra você. Tô vindo pra aprender, pra empatar e pra vencer. Mas só que você vai conseguir, é perder. Vem da SP, mas só veio pra te fuder. Porque sabe que eu sei que se é mas tu é em cada linha. Cada ponte que bota sua cara pra dentro, ela tá mais pra dentro que a minha. E essa é manjada, pelo amor de Deus, é desse jeito que você vai dar tchulala. Sua cara é pra dentro, parceira ela não vem pra fora. Mas só que eu tenho talento, minha mente cria rima na hora. Ele tem talento e cria rima na hora. Mas não cria pontiline porque você não acertou uma de agora. Fica tranquilo meu mano, sabe que vai tomar no cu. Pode descer, pode mandar o Dudu. Ele citou aquilo que já precisava. Citou o nome do mano que é ovacionado pela casa. Falou do Dudu, cantou a vitória com o chulala. É negão da hora, você sabe fazer o showman, pontiline. Fora isso, você tem nada. Tenho sim, do Arditorio é a marca que é tu. Se fudeu, tá bolado o que eu falei do Dudu? Não tô entendendo, caralho. Você se fudeu, tá puto que eu citei o nome do cara que tem muito mais valor do que o seu. Aí Johnny, sem maldade, seja homem, se põe no seu lugar. O valor cada um tem o seu e perante todos só Deus pode julgar. Mas eu entendo porque vocês não querem gritar. É porque eu não falei do Dudu, é pau no cu, só o meu nome que eu vim mostrar. Você que é punch, meu mano, pelo amor de Deus, você não acerteu uma, deixa eu te falar. Eu fiquei tranquilo, pra ganhar de tu nem preciso rimar. Então vamos fazer assim, só pra me ganhar de tu? Vou te ganhar na mime de igual colega. Obrigado a todos, de coração, pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Obrigado mesmo, de verdade. Todos os dias irei soltar vídeos aqui no canal Rima Sulo HD rumo aos 600 mil inscritos. Não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sulo HD. E eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0. E no terceiro canal, Rap no Verso, todos os dias lançando react, mostrando as melhores batalhas, os melhores flows, as edições mais bravas da Batalha da Aldeia, da Batalha do Coliseu, do canal do Dimas. De várias edições, de várias rodas culturais aqui do Brasil, rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou Rima Sulo HD aqui.